Música Gráfica sem rival oferece o santo do dia com o padre Eupídio Música Nesse dia 12 de agosto, queremos lembrar então São João Bertmans A companhia de Jesus em seu primeiro século de existência Ao lado de apóstolos como São Francisco Xavier e José Anchieta Conta com a tríade de santo jovem Que se apresentam como anjos de pureza e modelo perfeito de observância religiosa São eles, o italiano São Luiz Gonzaga, o polonês Santo Stanislau e o belga São João Beckman Os três faleceram no colégio romano enquanto se preparava o sacerdócio O santo que hoje festejamos nasceu na Bérgica em 1599 Os pais eram pobres, mas virtuosos, esmerando-se na educação dos filhos E a mãe dele é o exemplo de paciência heroica durante os sete anos de grave doença Que a levou à morte O pai, alguns anos depois da morte da esposa Abraçou a carreira eclesiástica, ordenando-se sacerdote João cresceu como menino dócil e manso Tinha grande amor às virtudes de pureza Que guardava com o máximo cuidado Era dotado de boa inteligência e de fácil memória Distinguia-se entre os condiscípulos Não só pela dedicação extraordinária ao estudo Como também pelo respeito e devotação aos mestres De acordo com seu desejo, recebeu os últimos sacramentos Deitado no chão em sinal de humildade Vendo que a hora derradeira se aproximava Abraçou a todos os presentes Agradeceu-lhe os benefícios recebidos na campainha de Jesus Quando foi avisado do fim João pediu que lhe desse o crucifixo O livro da regra Tirando do pescoço o seu terço Disse São esses meus três tesouros Em cuja companhia quero morrer Beijou-os Reverentemente colocando sobre o peito Repetiu até os últimos suspiros a palavra Jesus Maria Tinha só 22 anos Mas vividos na inteligência do amor a Cristo A igreja apresentou como modelo e protetor especial De todos os jovens Que se preparam na novidade Inoviciados da congregação religiosa Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555